Olá pessoal, passando para mostrar para todos aqueles que participaram da promoção da simpatia da cebola, tá? Para trazer amor de volta, o vídeo tá aí no canal, para mostrar a todos vocês que a primeira etapa já foi realizada, tá bom? Acabei de terminar a primeira etapa, mandei vídeo para todos que participaram sendo realizado, tá bom? O seu trabalho e também para avisar a todos vocês que ainda estou realizando, tá certo pessoal? Então se vocês quiserem e estiverem interessados, não vou encostar muito para não mostrar o nome das pessoas, tá? Para todos aqueles que estiverem interessados, entre em contato comigo que eu estou realizando simpatias, tá? Tanto essa que é uma simpatia muito poderosíssima para restaurar o amor, para trazer amor de volta, quanto outras simpatias de prosperidade, aberturas de caminhos e entre outros trabalhos. Então se você estiver precisando, o meu número vai ficar na descrição, tá bom? E esse vídeo aqui é para mostrar a todos aqueles que estão participando, que mandaram, que confiaram que o trabalho de vocês está feito, tá? Já foi realizado hoje, sexta-feira e estou mostrando aqui, tá? Se tiver alguém que ainda não recebeu o seu vídeo do seu trabalho, me chame no particular que eu vou estar te enviando, tá bom? Vídeo rapidinho para que todos vejam que a magia já foi feita. E amanhã tem o ritual cigano, tá? Vou estar enviando o vídeo para todos também que participaram, né? Dos trabalhos ciganos, na verdade são trabalhos individuais, na promoção, amanhã vou estar enviando também, postando no canal para que todos possam ver também, tá bom? Aqueles que não me chamaram no privado vão estar vendo o vídeo no canal, tá bom? Beijo de luz, até amanhã pessoal, no próximo vídeo, no próximo ritual do povo cigano.